Fala galera, aqui que fala com vocês, eu Wesley Valadão, seja sempre bem-vindo ao meu canal do YouTube Gameplay de Portugal e Alemanha, sim, vai ser a prévia da Eurocopa 2020 ou 2021 Só espero que todos vocês gostem, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal Por enquanto, 464 inscritos, eu perdi um inscrito no canal do YouTube Mas vamos tentar, vamos fazer o possível aí, para que eu possa ter o sucesso no canal do YouTube Eu fiz um vídeo aí anteriormente Eu vou tentar diminuir aqui a narração, claro A narração daqui, para vocês escutarem melhor a minha voz Minha voz, acho que já está na voz Deixa eu ver aqui Acho que é um 3 Ok, igualar ali, igualei Portugal perdeu da Alemanha por 4x2 Eu lembrei Brasil, Alemanha Eu pensei assim Os portugueses revelaram, descobriram o Brasil Certo? Eu estou jogando com Portugal E tipo assim Sei lá Já que Portugal revelaram os brasileiros, o Brasil Simplesmente o Portugal levou uma goleada Mas não tanto Não tanto Não tanto quanto eles Aplicaram no Quanto no Brasil Ok Jogando 5 minutos FIFA 20 no Playstation 4 O estádio, eu não sei qual que é Ao Cristiano Ronaldo Não foi falta Por enquanto Talvez no final desse ano Posso estar Posso tirar um Playstation 5 O Cristiano Ronaldo está em campo hoje Caio Ribeiro O Cristiano Ronaldo está em campo hoje Não adiantou nada Perderam o jogo Quando ele fez o chapéu Quando o Cristiano Ronaldo fez o chapéuzinho lá Simplesmente o Portugal estava ganhando Pelo que eu tinha conferido Eu não assisti o jogo Mas eu Mas existe internet Então Claro que existe internet Eu poderia ter assistido Portugal Portugal e Alemanha na internet sim Mas Por não ter assistido Em um determinado site Olha Diogo J Quando eu tenho assistido Acho que eu vi o jogo Ouvi que o Alemanha tinha goleado O Portugal Tinha visto por 4x1 Também Mas o jogo foi 4x2 Vamos ver se der uma driblada aqui Eu não sei se eu consigo Não sei se eu jogo Falar a verdade galera Eu simplesmente não tenho como jogar online Aqui E também não sei se Não sei se valeria a pena Ia valer a pena jogar O modo online do FIFA 20 Não sei se eles ativaram O FIFA 20 não está mais disponível Na mídia digital Caramba É o Bruno Fernandes Fica conversando Não dá nisso Que isso Brand Não sei se jogou contra Portugal Não vem falar que eu sou ruim Estou sendo ruim Por conta do que eu estou jogando Falando Toca certo Agora vai ser difícil Porque é o Noyer O gol Também Tem que tocar certo Essa bola doida Aí Nossa Nossa Tocou errado Não sei como Por baixo das pernas PP É Pep Espera aí O zagueiro No ataque Adiantei muito Se apresenta De novo De novo o zagueiro Ricardo Pereira Tá indo pra cima Da onde é Ah Quer cruzar Cristiano Será que o Chris Será que vai ser o gol do Chris? Será que é ele que está vindo aqui? Não Ele nem ia cair outro para cobrar esse planteio Pode ser que seja a chance Será Eu acho que ele estava lá Nossa O Thiago Leifert está No Domingão do Faustão Na verdade Mudou Na verdade É Super Super Dança dos famosos A duração está a 4 minutos Minutos Galera Agora que eu lembrei Se eu conseguir empatar Eu não vou para a prorrogação não Não vou para os penaltis Para a prorrogação não Porque Foi um gol de ouro Porque aqui tem gol de ouro Vamos tocar certinho Cristiano Era para eu estar dormindo E eu estou jogando Foi um pênalti do E a torcida não desiste do pênalti Continua retornando Continua reclamando E aí que vai Que pode ser pênalti ainda O VAR Agora Cris Nossa cara Quer carregar o time nas costas Mas não vai Está amarrado Rapaz Em qual FIFA Ah é Toma amarelinho Em qual FIFA O O sistema de marcação Mudou Sei lá Nem lembro de como eu jogava O FIFA 17 Não Agora que eu estou abusando demais Além desse adiamento Não sei se a palavra é certa Adiantamento Adiantamento Adiamento Cris Nossa mano Quatro minutos é pouco Tem que ir jogando o Cris O Cris que vai cobrar Era para ser um lateral Acho Cadê o Cris Cadê o Cris Acho que está de Filho Esqueci o nome da palavra Aê Aê Rapaz É gol de empate Quem fez o gol Jota Diogo Jota Eu acho que foi Acredito que não foi o cruzamento De Cristiano Ronaldo Mas Eu acho que foi Diogo Jota Não deu para o Noia Ele mesmo Se der empate aqui galera Eu não vou para a prorrogação não Aqui também não teve prorrogação Quer dizer Fase de grupo Não tem prorrogação Na Eurocopa E aqui tem como fazer a Eurocopa Qualquer coisa Eu até faço aqui a Eurocopa Qualquer coisa eu jogo a prorrogação Aqui Mas por Sem continuar Entendeu Sem gravação Sem enviar para o canal Ok Eu poderia estar fazendo A edição Colocar memes Essa coisa assim Mas deve dar mais trabalho Para fazer isso aí Dependendo Eu ter que enviar o gameplay Para o meu canal Depois baixar E jogar para o meu computador Mas tem o Sherry Factor É bom tirar rapaz Isso bobeia Não é para adiantar aí não Azul mano Que mentira Véi Mentira Essa merda Do carai Fez o gol E de novo Para falar a verdade Mentira Uma porra Dessa Eu tenho uma dificuldade Para marcar Mano Ter que levar O CR7 Nani Nem joga mais aqui Mano Nossa Mano Ela vai tomar outro De novo Essa praga Ruim Nossa Mano Agora Ah Que agora Desanimei Eu espero que todos vocês tenham gostado Comente Compartilhe Se inscreve no canal Por enquanto 464 inscritos Fui Saima 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 Obrigado.